Fala galera operariana, primeiro agradecer a torcida de vocês e segundo falar que estou feliz demais pelos 4 gols e passando aqui para pedir a música, a música é Acredita do MC Paulinho Capital, estamos juntos Para a escalação então das equipes que vão se enfrentar aqui, São José começando pela equipe mandante de hoje São José, escalação na tela para você aí ó, a golerona número 27 Camila Aí você complementa a 9 Yasmin, 99 Ticona, 10 para Lígia e 11 para Jana Ainda tem as reservas Evelyn, Edna, Andressinha, Evely, Tamires, Campra, Julinha, Dávile, Romero Treinadas aí pelo professor Rodrigo Mogi Vai ver agora a escalação também aí da equipe do Operário com a camisa 12, Edna, goleira Aí você tem também a 9 Yasmin, 10 Lígia, 5 Andressinha e 11 Jana Com as reservas 1 Poliana, 4 Belinha, 7 Duda, 8 Giovana, 16 Amanda, 17 Fabi, 22 Arissa, 30 Evelyn e a 55 Bruninha Treinadas aí pelo professor Gustavo Paiva Ribeiro Essas são as emoções da Supercopa Feminina de Futsal Branco e Azul rola a bola para você ligada aqui na CBFS TV São as emoções, a primeira partida da Supercopa de Futsal Feminina 2023 A campeã garante vaga só, somente na Copa Libertadores da categoria deste ano Então vale muito, vale muito principalmente a fase de grupos Daqui a pouco a gente vai falar sobre o chaveamento também Mas vem a equipe de São João Zé na bola A lateral é a Ticona, de primeira para a Jana, mais uma vez para a Ticona Já rolou no meio ali para a Lígia Lígia, que bola enfiada agora tá lá dentro Vai São José Na bola enfiada da Lígia para a Yasmin Ela bateu de cobertura na saída da goleira adversária E que golaço na Martina 1x0 para a equipe do São José Exatamente, um golaço Foi a terceira vez que apareceu sozinha ali Já estava visando essa marcação do operário Tinha que tomar mais cuidado com a Yasmin Estava ficando sozinha no segundo palco Foi o que aconteceu, estava sozinha Dessa vez, fez um golaço Abriu aí a Supercopa com um gol desses, Lucas A Yasmin, camisa número 9 Ticona tentou fazer a devolução Não conseguiu, agora tá aí com a mal dominada Vai para cima da marcação Olha que desarme bonito Da Yasmin, tem a Ticona passando Tocou de primeira para a Ticona Vai fazer a devolução Vai entrar com bola e tudo Gol! Gol! Vai São José! No contra-ataque a bola foi roubada pela Yasmin Ela viu a ultrapassagem da Ticona Que devolveu com muito gosto Com muita categoria E entrou com bola e tudo A Yasmin É o segundo gol da equipe do São José Após o sufoco da equipe do operário O São José faz mais um Ampliu o placar Ana Martina As 2x0 para a equipe de São Paulo Ela de novo, né? Mais um é hat-trick logo na estreia Será que é Yasmin? Não é à toa Que tiveram algumas faltas bestas É por isso que está pendurado em salto Mas o operário também se soltou um pouquinho mais Principalmente com a entrada da Thay e da Duda Gol da batida! Gol! Vai operário! Na pancadaça da Aninha Suachará Martinazo Lá do outro lado estava a Duda Para conferir É o gol da equipe do operário 2x1 para o São José Pedido de tempo aí Pelo professor Rodrigo Moji Vai lá Ana Martina E aí DJ GM É a Mandrake, Mandrake Fica só cercando A representante Aqui hoje não, né? No domingo sai a representante Feminina Brasileira da Libertadores Vai rolar a bola Vai! Com tudo o São José A segunda etapa É o primeiro jogo entre São José e o operário Aqui na Supercopa de Futsal Feminina 2 Acabou uma estendida ali ainda A Aninha só achará Lá vem a equipe do operário Tira No doce da boca da criança Lígia Agora E o juiz não deu Vem com a bola dominada Agora a equipe do operário No gol! 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 Vai operário! A Bruninha roubou a bola da Ticona Serviu muito bem a Amanda Amanda foi muito amiga agora Que bola da Amanda Que bola da Amanda E a Bruninha conferiu É o gol de empate da equipe Sul Mato Grancense Agora a São José tem dois Deque operário também tem dois Ana Martinazo E de novo já tocou Pra camisa número 30 ali Que é Evelyn Evelyn pra Tic Que bolão Ormão de primeiro ali Vai operário! Vai operário! De volta pra Tic Bateu no canto Sem chances pra Camila É o gol da virada Na equipe do operário Tic Dá lá! 3x2 pra equipe Sul Mato Grancense Ana Martinazo Virou jogo Vocês já falaram Isso tudo é Tais De primeira era pra Aninha Já tocou ali muito bem Agora a Yasmin Sobrou Olha a Tais de novo Meteu o toque pra Aninha Vai bater daí Aninha Fazemos no som pra Tais Que bolaço! Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita Só um fio aí na trombola Já rolou a bola lá na fronta direita Aninha Que garçom que foi a Aninha agora Viu, Martinazo Viu muito bem Enfiada a data E que só teve o trabalho De empurrar a bola Para o fundo da rede 1 2 3 4 Pra equipe do operário 2 pro São José De virada na Martinazo Pra onde vai o tempo aí Neste Aqui em Cascavel Região Oeste do Paraná Seis equipes em busca do sonho E olha ela de novo Joel Gool Vai São José No bate e rebate a bola ali É gol contra a da Bruninha Rapaz A Evelyn A Asmin Apertou ali na marcação E a Bruninha Acabou empurrando Contra a própria meta Desconta A equipe do São José 4 a 3 4 e 25 Lá vem agora a Evelyn A Evelyn A linha de fundo Joel De novo Olha a Thay Bateu por cima Vai morrendo Quando te falarem Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Reposita fé no poderoso Pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdida é só você ligar pra ele Parece que não Mas ele sempre tá te vendo Acabou empurrando Talopi na prece desses maloqueiros Acabou empurrando Acabou empurrando O gol superlhado Fez a Thay Fez hoje na leva Na Martina É o terceiro dela É o quinto É o quinto É o quinto É o quinto 5 a 3 Pra cima Do São José Naquele que serpente Que eu morro Aquele que serpente A gente tá falando Depois que a Thay Mais uma vez pra Ticona Ticona fez o corte Olha a Thay de novo Olha a Thay de novo Olha a Thay de novo Ticona Acredita Naquele que serpente Deu a mão Naquele que serpente Deu a proteção Senhor Acredita Aquele que serpente Deu a mão 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 É o sexto gol do Operário Finalmente Nas lutas de lixo Quem faz três gols Tem direito a música Pede música E quem faz quatro gols Tem direito a o que? Música E mais um especial A gente tem que bolar Alguma coisa mais especial Porque a Thay Julgo até a destaque Da partida Porque ela deu outra cara Para o Operário No primeiro tempo O Operário Só conseguiu ir Para a parte ofensiva Depois que ela entrou Juntamente com a Núria Mas no meu caderninho Aqui que eu ia ter Que pular para a outra folha Quatro gols Olha o destaque total Parece que não Mas ele sempre está de um Bateu e assim A ponto centro da quadra Final